E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera, o vídeo de hoje nós vamos com tudo aqui pra esse evento aqui, galera, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa maneira, tá galera? Olha esse aqui que eu tô levando aqui, ó galera, ó, olha esse aqui que eu tô levando essas paradinhas aqui, vamos botar essa parada de comer aqui, ó, ela dá 35 de vida aqui, vai ajudar demais, qualquer coisa galera, eu utilizo... tem umas paradinhas aqui, tá galera? Qualquer coisa eu utilizo o mel lá, tá galera? Eu busco no inventário e utilizo o mel, beleza? Esse evento aqui é carne de pescoço, é boladão, tá? Então galera, deixa o like de vocês aí, vamos que vamos pro vídeo, porque a gente tem que ir rápido, galera, a gente tem que ir rápido aí, tomara que não esteja de noite, se estiver de noite vai ser carne de pescoço, tá? Vou ter que fazer uma... uma tocha, esse que é o grande problema, tá de dia, tá topzera, tá galera? Então vamos direto lá pro nosso... nossa parada lá, buscar o... buscar a paradinha lá do... do loot lá, vamos pegando... vamos pegando o que tiver aqui na nossa frente aqui, galera, a gente vai pegando, tá? A gente vai pegando aqui, o problema são aquelas peconas lá, tá? E vamos lá... Desculpa aí galera, mas... Deu uma zoada aqui a garganta do tubo aqui, beleza, show... Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos farmando aqui de boa, acredito que aqui não vem a boot, tomo no nível 27, hein galera? Quase no nível... opa... É agora galera, agora que a gente tem que começar a invadir ali, ó... Pra gente poder pegar as paradas, tá galera? Beleza, show... Veio... veio o... Veio o grandãozão lá, ó galera, ó... Ah não, veio o lobinho, veio o lobinho, veio o lobinho, veio o lobinho de boa... Beleza, show... Já pegamos eles aqui, vamos pegar aqui, ó... Vamos comer logo essa parada, essa carne dele aí, ó... Beleza, beleza... Ah, tem outro lobo aqui, né galera? Tem outro lobo aqui... Tá maneiro, vamos lá, vamos lá, devagarinho... Estão todos ali, ó galera, estão todos eles ali... Mas parece que a parada não tá ali, tá? Parece que a bolsa não tá ali, ó... Vamos devagarinho aqui, ó... Vamos ver se a bolsa tá pra cá, galera... A bolsa tá pra cá... Vamos ver aqui, ó... É galera, vou ter que chamar eles... Rapaz, é muita gente, cara... É muita gente... Olha isso, galera... Tá ali, ó... A bolsa... Veio o lobão, galera... Veio o lobão boladão... Toma... Porra, lobão... É só pra estragar a gente, né galera... Só pra estragar mesmo... É brincadeira não... Come aí... Beleza... Vai dar vontade de vomitar... Ah... Galera... Na hora de vomitar aqui veio o boot... Não, não morre não... Porra, cara... Impressionante... Impressionante como esse jogo é covarde, mano... Porra, já tô ferrado mesmo... Vamos comer essas frutas todas aqui, olha... Vamos comer as sete... Beleza... Vai completar ali... Beleza... Vamos ver como é que vai ficar aí, ó... Vamos lá... Vamos entrar no mapa aí... Gente, porra... Será que vai dar vontade de vomitar ainda ou já... Deu vontade de vomitar aqui... Mas a nossa vida já subiu bastante, tá galera... Nossa vida subiu bastante... Então vamos comer logo essa fruta aqui, ó... Três... Vamos comer três dessas daqui, galera... Vamos comer três dessas daqui... E a gente tem que chamar aquele escandango ali, tá galera... Vamos ter que chamar aquele escandango ali... Beleza... Veio o ursão aqui boladão... Três nele a gente mata ele... Beleza... Show... Já caiu aqui... Vamos comer aqui, galera... Vamos comer aqui... Pega aí... Show... Eu vou ter que chamar esse escandango aqui, galera... Não tem jeito... Vou ter que chamar aqui, ó... Ih... Show... Ah... Deu certo... Será que a Pepecona tá ali? Ah... Ele viu, cara... Ele viu a gente... Ele viu a gente... Impressionante... Vamos comer aqui... Três daqui, ó... Show... Tá bonito... Não vou pegar corda, tá galera... Não vou pegar corda... Será que a gente consegue aqui, ó... Será que a gente consegue aqui... Ah... Veio esse escandango aqui... Beleza... Show... Pega ele aí... Rapidão... É impressionante isso, galera... Que... Que muda, cara... Muda pro pior... Na verdade é essa... Muda pro pior... Vamos comer aí, ó... Vamos pegar aqui... Essa parada aqui... Show... Opa... Pegamos o que aqui, galera... Ó... Mas morra do renegado... Beleza... Pega esse pano aí... Show... O que tá vindo aqui, ó... Galera... Tá vindo um... Vamos ver se a gente consegue ganhar deles aí... Ó... Eu acho que a gente ganha dele, ó... Ó... Uh... Moleque... Quase que a gente se ferra aqui, ó... Vamos... Vamos na sorte, galera... Vamos na sorte aqui, hein... Vamos pegar um... Vamos pegar um mel aqui, galera... Vamos pegar um mel aqui, rapidão... Barril de mel... Show... Toma... Ih... 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 Moleque... Quase que a gente se estrepa aqui, galera... Quase... Aí, vem um aqui, ó... Toma... Toma... Beleza... Beleza... Vamos jogar esse barril pra lá... Cá... Apesar que você esbarreu aqui, ó... Vai servir pra atualização... Tá, galera... Vai servir pra atualização... Beleza... Show... Vamos ver agora, galera... Vamos ver agora se a gente consegue alguma coisa aqui... Beleza... A gente depois vai farmando as paradas aqui... Ah... Tá de sacanagem, galera... Tá de sacanagem... Tá de sacanagem... Só isso aqui mesmo... Acho que tem outro lá, hein, galera... Acho que tem outro lá, hein... Acho que tem outro lá em cima, lá, ó... Tem... Tem a carroça lá em cima... Beleza... Vamos pegar logo isso aqui por trás daqui, galera... Vamos pegar logo ele aqui por trás... Pega esse pano aí... Show... Uma abaixadinha aqui, galera... Uma abaixadinha aqui, ó... Tomara que não seja a pecona ali, ó... Beleza... Beleza... Vamos passar aqui tranquilo... Tomara que aquele outro ali não veja a gente... Tomara que aquele outro ali não veja a gente, galera... Pega aqui esse... Esse bagulho aqui... Show... Vou pegar... Vou fazer o seguinte, ó... Vou botar o meu aqui... Uma abaixadinha aqui, ó... Galera, ó... Ai, viu a gente... Puta merda... Agora deu ruim, galera... Agora deu ruim... Geral viu a gente... Aí não, parceiro... Aí não... Caraca, galera... Vamos lá, vamos lá... Vamos fazer aqui... Deu ruim... Putz grilo, cara... Que mole, galera... Que mole que eu dei... Vamos lá, vamos lá... Vamos cair aqui... Já vamos cair em cima da gente aqui... A gente... Ó... Veio aqui, ó... Quem veio aqui... Pecão, galera... Pecão... Cavaleiro das trevas... Beleza... Beleza... Ah, moleque... Colocar um entrar aqui... Para a gente... A gente vai ter que farmar aquela parada lá... Tá, galera... Ele veio aqui, cara... Não tem jeito... Vamos dar a volta aqui... E pior que os outros não vieram, galera... Os outros não vieram... Só veio ele... Entendeu? Esse que é o grande detalhe da parada, ó... Veio o lobão aqui... Veio o lobão... Complicou, cara... Complicou aqui... Complicou agora... Ficou... Ficou carne de pescoço aqui... Tá, galera... Ficou carne de pescoço... Vamos botar uma entrada aqui... De novo aqui... Para a gente ver aqui... Se a gente matar esse lobão aqui... Quem sabe, né... Geralmente... Ó... Beleza... Ah, mulher... Ele está morrendo a gente aqui, ó... Show... Vou meter aí o pé aí, ó... Vai completar 100% ali... E vambora... Vambora... Quero abrir aquela parada lá... Tá, galera... Vou devagarinho aqui, ó... Sem chamar a atenção de muita gente aqui, ó... Tomara que aquela... Merda lá não venha atrás da gente... Suma... Tá... Beleza... Vambora... Vambora... Demos a distância legal dela lá, né... Galera... Demos a distância legal... Beleza... Show... Show de bola... Vambora... O que é isso aqui, ó... Ah, é safada... Caraca... Ele está tirando mais vida que eu... Ah, moleque... O que é que eu vou fazer aqui? Aí, eu vou ter que sair aqui, galera... Eu vou pegar um mel... Rapaz, está difícil... Eu acho que eu vou ter que deixar aquela parada para trás, cara... Acho que eu vou ter que deixar aquela parada para trás... Complicou... Complicou, galera... Estou gastando meu mel todo aqui, ó... Quase que eu jogo fora, cara... Está doido... Quase que eu jogo fora aqui, beleza... Vamos lá... Vamos lá... Tomara que a pecona não esteja ali, né... Que nós saímos logo ali... Aí, dei mole... Quase, galera... Quase que dá ruim, tá, galera... Quase que dá ruim... Beleza... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O vídeo está longo aqui, galera... O vídeo está longo... Dá paradinha aqui... Caída aqui, ó... Outra pecona ali, galera... Duas... Duas pecona... Isso mesmo... Vamos chamar aquele... Palhaço ali... Beleza... Beleza... Isso... Tem três pecas ali... Não, não consegui matar ele, não... Esse que é o grande detalhe da parada, galera... Esse que é o grande detalhe da parada aqui... Eu não consegui matar ele... Vamos esperar elas aqui... A gente pega e vai lá, tá, galera... Ih, moleque... Quase, hein, galera... Quase... Vamos lá... Vamos ver se a gente consegue abrir o caixote lá... Tá... Beleza... 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 Se a gente conseguir abrir... Depois que a gente faz aqui, galera... Ó... Pelo menos vamos ver... Vamos ver se vai dar tempo... Se abrir a gente pega e mete o pé... Vai, vai, vai... Vai, vai... Porra, abrimos, galera... Abrimos ali... Opa, opa, opa... Quase que desperta ali, hein, galera... Show... Show de bola, galera... Eu vou encerrar o vídeo aqui... Se você quiser... Vai ver a parte 2... Valeu, galera... Eu espero que tenham gostado aí... Tamo junto... Abração... Fuuuui...